Olá, sejam bem-vindos aqui ao Portal do Bicentenário. Olá, nós estamos agora nos aproximando de uma das principais efemérides do Brasil nas últimas décadas, que são os debates, as comemorações, as discussões sobre o bicentenário da independência. E há muitos anos nós temos discutido a necessidade de problematizarmos esse bicentenário para que possamos entender o nosso passado, discutir esse passado, tendo em vista a proposição de projetos novos, mais ricos, diversos, democráticos para o nosso presente. Nessa perspectiva, um conjunto de instituições brasileiras, de pesquisa, movimentos sociais, de investigadores do Brasil inteiro, tem se mobilizado para produzir um portal do bicentenário. Esse portal pretende organizar, produzir, disponibilizar materiais sobre os 200 anos da independência no Brasil, nas várias dimensões da história nacional, do presente da sociedade brasileira. Dentre essas atividades, nós estamos, então, organizando esse curso, um curso que tem por objetivo discutir educação e nação do bicentenário da independência. Ao longo desse semestre, que corresponde ao segundo semestre letivo da Universidade Federal de Minas Gerais, e em parceria com o Portal do Bicentenário, com o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, com a própria Faculdade de Educação da UFMG e com Pensar Educação, Pensar o Brasil, nós estaremos aqui sempre recebendo convidados para as nossas aulas desse curso. Esse curso, então, pretende problematizar, discutir, ajudar-nos a entender grandes problemas nacionais nos 200 anos de independência do Brasil. A nossa perspectiva é que esses 200 anos podem ser objeto, podem ser oportunidade de um debate enorme, franco, aberto, diverso, democrático, sobre o nosso passado e as grandes questões que se colocam hoje para o presente da sociedade brasileira. Então, é nessa perspectiva que a gente dá início a essa primeira aula. Primeira aula que tem o tema que a nossa colega, a Priscila Baiense, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, vai nos apresentar agora. Bom dia, eu sou a Priscila Baiense, sou doutoranda pela FAI, pedagoga, e a gente, nessa primeira aula da disciplina, a gente vai buscar entender o processo de educação e independência e como essas heranças coloniais, elas nos impactam até hoje, ao longo da nossa história. Então, a professora Ana Cristina vai apontar as questões relativas às temáticas empreendidas acerca da educação no período colonial, nessa nossa primeira aula. Então, nós convidamos a aluna do curso de pedagogia, Kenia Gazola, para fazer a apresentação da nossa convidada. Kenia, pode abrir seu microfone e apresentar a nossa convidada, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia a todos. É com enorme prazer que a gente recebe a professora Ana Laje. Ela é professora adjunta do curso de História da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri. É professora e coordenadora do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Ciências Humanas na mesma universidade. É licenciada em História pela UFMG. Concentrou sua formação em Educação, fazendo mestrado na Unicamp, doutorado na UFMG e o pós-doutorado pela Universidade Estadual de Maringá. Ela tem experiência no ensino de pesquisa em História, principalmente nos temas da História da Educação Confissional Feminina e das Instituições Educativas. e a História da Educação, Gênero e Religiosidade. Ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa em História da Educação, da FAI UFMG. Faz parte do grupo de pesquisa, cultura e educação nos impérios e becos e coordenadora do grupo de estudos e pesquisas, sócio-históricas e educação dos vales. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Luciano. Acho que é uma honra começar essa aula, essa disciplina, na primeira aula, estando aqui com vocês. Então, é uma honra estar aqui. Agradeço, Luciano, agradeço a Priscila, a Kênia, o Sander, a Rai e as meninas Natália, a Mayara, que estão aqui nos auxiliando nessa parte da tradução. Então, eu queria primeiro... Fui, vamos dizer assim, incomodada a apresentar esse tema aqui, que seria pensar a educação, a independência e suas heranças coloniais. Acho que é importante dizer um pouquinho do percurso que eu fiz para poder chegar a esse movimento e apresentar isso aqui e falar um pouco de quem sou eu mesmo, enquanto pesquisadora. Acho que esse movimento de trabalhar a história da educação, eu comecei com o meu mestrado pesquisando o século XX, instituições confessionais no XX. No doutorado, eu fui para as instituições confessionais no século XIX e atualmente, desde que finalizei meu doutorado, eu estou mais voltada para pesquisar instituições, principalmente que tenham um punho religioso, mas que sejam instituições femininas, no século XVII e XVIII. Então, acho que pensar esse meu percurso aí. E aí, como eu fui provocada pelo Luciano para pensar, vamos chamar assim de um pano de fundo, que possa dar caminhos, perspectivas para as aulas que virão e que vão dialogar com o movimento da independência, então, vou fazer aqui mesmo uma explanação maior, mais ampliada do que a gente pode falar de uma educação para esse período colonial. Eu entendo que falar, por exemplo, eu não vou aqui falar o que foi esse movimento da independência, porque também não tenho esse domínio, vamos dizer assim, tem gente que vai vir aí para frente falando mais sobre isso, como que essa independência vai impactar a educação, então, acho que isso já são outras aulas, né, Luciano, dentro da perspectiva do que foi o planejamento da disciplina. E aqui, então, eu vou voltar mais para o período colonial e pensar o que esse período colonial e o que algumas, vamos dizer assim, instituições educativas influenciaram e tiveram uma certa permanência nesse período, não só da independência, mas ao longo de um século XIX, se a gente pensar, uma temporalidade mais ampliada. Então, para além de falar, não vou aqui ficar falando de um marco temporal, que é essa independência, mas pensar em marcos que podem influenciar e que podem trazer perspectivas educativas para este período. Então, é isso que é a minha explanação aqui. Eu parto de um princípio de instituições educativas no período colonial, que às vezes elas se distanciam um pouco da noção de instituições que nós temos para o século XIX e para os momentos seguintes, que essas instituições educativas, elas às vezes se distanciam muito do que a gente chama de escolar, né, então elas são muito voltadas para aquilo que a gente pode falar do não escolar, instituições nos quais existe um tipo de educação que não necessariamente se aproxima da escolarização, né? Então, falar de educação no século XIX é muitas vezes pensar como que a educação circula nos ambientes familiares, como que ela vai circular nos ambientes, por exemplo, militares ou dentro da própria igreja, que não necessariamente seriam escolas ou colégios ou coisas assim, né? Então, a gente tem que pensar no sentido de uma educação muito mais ampliada quando a gente fala sobre esse período colonial. Por outro lado, eu tenho que pensar também que existem poucas pesquisas, vamos dizer assim, que vão dizer que são, que se categorizam enquanto pesquisas na área de história da educação. A gente tem muitas pesquisas sobre o período colonial, mas muitas delas, por exemplo, trabalham com a história do livro, história da escrita, história da leitura, mas não se configuram ou não se dizem pesquisas que trabalham especificamente com a história da educação. Então, o movimento de pesquisadores voltados para a história da educação, que se dizem, se comprometem com a história da educação, que configuram suas pesquisas com a história da educação, ele ainda é pequeno, né? Se formos comparar com o grande número de pesquisas que vivem para o período republicano ou para o próprio período imperial, né? Então, esse período colonial estaria ainda com poucas pesquisas. Quais motivos? Talvez, primeiro, para a gente pensar essa questão da própria relação com a escola, né? Então, nós temos poucas escolas nesse momento, então, a gente tem um movimento de... As pessoas se voltam menos para esse tipo de pesquisa, mas, por outro lado, também para uma questão documental, né? A leitura de documentos do período colonial não é algo fácil, né? Então, às vezes... Só dar um exemplo aqui. Eu encontrei, vamos chamar assim, o documento que eu tentava encontrar há muito tempo. Quando eu encontrei, ele tinha dez páginas, eu levei um mês para conseguir ler, né? Um mês das minhas férias lendo o documento, né? Por conta das dificuldades mesmo dessa leitura, né? E da necessidade de paleografia mesmo, que a gente dá conta de ler e depois, lógico, interpretar essa documentação. Então, isso é um trabalho muito árduo, né? A pesquisa sobre esse período é árduo por conta dessa relação mesmo que a gente tem com os documentos e as dificuldades da leitura documental. Então, isso é um problema, né? Que a gente encontra. E aí, lógico que eu não vou falar do período colonial como um todo, porque senão seria falar de um período enorme, extenso, né? Mas eu coloco um marco. Acho que o grande marco para pensar influências que chegam para esse momento da independência seriam principalmente as influências que vêm vinculadas a uma certa cultura das luzes, né? Então, pensar de um iluminismo, mas especialmente o iluminismo que vai circular em Portugal e que vai circular em Portugal na segunda metade do século XVIII, principalmente, né? Então, diferentemente daquela cultura das luzes, que seria uma cultura das luzes francesas, né? A cultura das luzes, lógico, a gente tem que pensar nas suas apropriações locais, né? E nessas apropriações, releituras, a gente tem que pensar como é essa cultura em Portugal, né? Em Portugal, a gente pode dizer que ela é eclética, né? E ela tem um vínculo muito forte com a igreja. Não tem como desvincular, né? Esse vínculo com a igreja, ela vai falar, sim, né? E é importante a gente falar de um início de uma educação pública, mas de uma educação pública que ainda tem forte aliança com a igreja. Isso não se desvincula, né? Talvez ela seria uma... As luzes portuguesas, ela se torna anticongregacionista, Então, ela é contrária às congregações, à presença das congregações, mas ela não é contrária à igreja, especialmente a igreja que a gente chama de secular, do clero secular, né? O vínculo desse clero secular com o poder político português é muito forte, por meio de uma grande institucionalização que aconteceu ainda no século XVI, mas que a gente pode chamar de beneplácio do régio, que é a ideia de dar poderes ao rei, de controle dessa igreja secular, né? E esse controle se vem por aquele sistema que a gente chama de sistema de padroado, e esse sistema de padroado é o vínculo desse clero secular, que são os padres que celebram as missas, os bispos, as serbiscos, né? Esse é o clero secular, é aquele que tem o contato direto com o povo, e as congregações e ordens religiosas são os monges, são os, vamos dizer assim, frades, são aqueles que têm as freiras, aqueles que fazem parte de uma determinada ordenação e que têm vínculo direto com o papado. Então, o que está em conflito aí, já desde esse momento dessas luzes que a gente está dizendo, seria o quê? É um conflito entre o poder português e o poder papal. E aí, quem está vinculado a esse poder papal e quem está vinculado ao poder político, né? O que eu estou querendo dizer é que a maior parte dos padres, né? E bispos e arcebispos são nomeados pelo poder político. Eles, inclusive, recebem, né? As côngruas, eles recebem, são mantidos pelo poder político. Então, quando a gente pensa nessas luzes, são luzes que continuam com um vínculo muito forte com a religião, mas reflete diretamente, contrário a uma religião que é vinculada ao poder papal e ao Vaticano. Então, quando a gente pensa, né? Esse momento, né? Que eu vou começar a falar aqui, que é o grande momento de 1759, que envolve tanto a expulsão dos jesuítas, né? De todo o reino, como também envolve a institucionalização, que a gente vai chamar de aulas rédeas, a gente está diretamente vinculado a essa separação dentro, no interior da própria igreja e que tem esse poder político sobre ela. Então, gente, é muito fácil nós encontrarmos, por exemplo, padres que vão dialogar diretamente com esse ensino público que vai ser proposto a partir desse marco, né? Que vem com a reforma pombalina a partir de 1759. Então, enquanto um grande marco que eu penso e que vai refletir nessa independência seria essa reforma pombalina, né? E aí o momento inicial, vamos dizer assim, né? Esse marquês pombal que vai instituir reformulações no poder português a partir desse reinado Dom José I, né? O marquês vai trazer, primeiro, expulsas-se os jesuítas, né? De todo o território. Mas eu queria fazer uma parte. A expulsão dos jesuítas não necessariamente faz com que essa cultura jesuítica suma, né? Porque a gente está falando o quê? De uma cultura que vai numa longa duração, numa temporalidade que permanece, por exemplo, na formação dos quadros administrativos, que vai na parte da formação de um clero, né? Que vai na formação de pessoas que vão fazer parte desse poder que vai ter uma certa continuidade posterior. Então, acho que essa cultura jesuítica, ela se mantém, né? Uma vez que formou quadros, né? E quadros que vão permanecer por muito tempo. Então, por outro lado, a gente tem que pensar também numa capacidade adaptativa dos jesuítas, né? É muito claro a gente pensar como eles sobrevivem, né? Porque eles retornam para o Brasil lá no final do século XIX, né? Como que eles sobrevivem e retornam, né? Para onde eles vão? Como eles ficam, né? Como eles se reconfiguram, né? Muitos deles, por exemplo, no caso aqui de Minas Gerais, que a gente tinha alguns jesuítas que eram professores no seminário de Mariana, eles simplesmente saem da ordem e se tomam no par de seculares para se manter docentes nesse seminário, né? Então, eles se adaptam, eles negam aquela ordem, eles negam o seu status, né? Mas eles continuam no espaço, eles continuam circulando, né? Nem todos saem do Brasil. A gente tem que pensar nessa situação, né? Então, uma capacidade adaptativa deles. Então, eu queria só falar que essa cultura, ela permanece, não dá para a gente deixar, olha, por isso, isso, tchau. Não, não é assim, né? É complexo a gente pensar, e muito do que eles... Do método, né? Pensar desse ensino que eles propõem que é um ensino enciclopédico, isso tem uma permanência, né? Não é algo que deixa de existir, né? Então, você tem continuidade nessa formação, né? Mais paralelo à saída dos jesuítas, é importante também a gente falar do Alvará de 1759, que é o Alvará de Pombal, que vai instituir uma reforma que seria uma reforma dos estudos menores, né? Muito preocupado, então, dizer assim, em substituir aquele tipo de educação existente pelas mãos dos jesuítas, especialmente os estudos menores, seriam os estudos secundários, né? E essa reforma, então, ela vai ser, né? A gente pode pensar os estudiosos sobre as... ...es menores, que a gente vai chamar, né? De aulas régeis, né? Esses estudiosos vão apontar que é uma reforma que se quer precária, né? Não vai se espalhar por todos os espaços, vai ser de uma forma lenta, né? Além de precária. Mas, porém, é uma institucionalização... Porém, é uma institucionalização do que a gente pode falar de uma educação pública, né? E isso é importante a gente dizer, porque essa educação pública, ela é anterior, inclusive, à educação pública francesa, né? Que vai vir lá com a Revolução Francesa posterior. Se a gente for usar um marco, né? A gente pode pensar que o início de uma educação pública, que se quer pública, ela é, sim, em Portugal, né? Inclusive, a gente fez uma comemoração dos 200 anos na FAE, né? Quando a gente teve a... Desculpa, 250, né? Quando a gente teve as comemorações, né? Lá em 2009. Então, curiosamente, eu participei das comemorações em Portugal e no Brasil, porque eu fazia doutorado sanduíche na época em Portugal, né? Então, só para fazer uma parte aqui. Então, essa educação, né? Que vai ser precária, porque não tem recursos inicialmente, e vai ter problemas de recursos, e acho que isso a gente pode falar de uma longa continuidade na nossa educação, né? Você não tem recursos, você tem poucos mestres, né? Que vão ser designados, mas que vão receber salários com muita dificuldade, e é isso que a gente também tem que dizer, né? Porque, às vezes, tem professores réditos que estão anos sem receber os seus salários, né? Mas que eles vão ser mantidos pelo poder público, né? Pelo reino português, né? Então, se torna, na verdade, aí eu vou citar aqui a professora Tereza Fachada Cardoso, né? Na sua obra Intelectuais, Ilustrados e Docentes na Escola Pública no Rio de Janeiro, que está no nosso livro, está no livro organizado pela professora Thais Fonseca, As Reformas Pombalinas no Brasil, né? Então, a Tereza pode dizer assim, tornava-se obrigação do Estado garantir a educação gratuita, estabelecer suas diretrizes, escolher por concurso os professores públicos, fiscalizá-los, pagá-los e mantê-los subordinados a uma política fortemente centralizadora. Porque também este é um dos grandes, uma das grandes questões dessas luzes portuguesas e do poder do Pombal é de centralizar, né? Dentro de toda uma burocracia portuguesa, todos os encaminhamentos dessa educação, né? Mas essa Reforma Pombalina, para além de pensar esses estudos que a gente chama de menores, né? Seria o equivalente ao nosso secundário, vamos dizer assim, é muito complexo a gente fazer essa equivalência, mas ela vai ter os estudos menores e que nesses estudos menores previa a instalação de aulas régeas que seria por cadeiras. O que isso significa? Você poderia ter, por exemplo, uma cadeira de gramática latina aqui em Diamantina, mas você poderia ter uma cadeira de língua grega lá em Pilar Rica. Então, são cadeiras, né? Você não tem muitos conteúdos, você tem um conteúdo específico, né? Não estou falando de disciplina, porque disciplina é algo de 19, mas você tem conteúdos específicos e esses conteúdos específicos são dados nessas cadeiras, né? Então, seria isso que seria ensinado nesse que nós podemos considerar com a secundária. Em 1772, então, demora, né? De 59 até 72, começam a surgir, então, o Alvará que vai instruir as primeiras letras, né? Então, seriam as aulas de primeiras letras. E seriam também professores rejos que geralmente trabalhavam dentro da sua própria casa, né? Montavam uma sala ali na sala de sua casa, na sala de aula, e lá ele ensinava a ler, escrever e portar, né? Não mais do que isso, né? Que vai ser proposto. E esse mesmo Alvará também já propõe os estudos maiores. Os estudos maiores é a previsão, então, de uma grande reforma, especialmente na Universidade de Coimbra, né? O espaço onde você tinha o ensino superior nesse momento, né? A maior parte das pessoas que queriam e conseguiam, né? Por essa questão, né? Porque foi uma questão financeira muito forte aí, fazer os seus estudos superiores. Então, se você não tem ainda instituições de ensino superior no Brasil, é só após 1808, nesse momento, a gente tem... A grande maioria ia para Portugal, alguns iam para a França, né? E a grande universidade era a Universidade de Coimbra. Mas era uma universidade ainda muito voltada para uma metodologia, vamos dizer assim, né? usava muito o que seria uma metodologia escolástica, né? Muito voltada para uma universidade vinculada às universidades medievais, sim, muitas mudanças, né? A ideia daquelas artes liberais, depois de tentar o ensino. Você não tem disciplinas específicas, era algo muito geral mesmo. E aí, você pode pensar o direito, a medicina, né? As formações posteriores, né? Mas a Universidade de Coimbra, então, passa por uma reformulação e a primeira das grandes reformações da universidade, a partir de 1772, seria criar novas faculdades, então, cria-se a faculdade de filosofia, né? E a de matemática, né? Então, voltada mais para as questões, vamos dizer assim, outros rumos do conhecimento, que não é aquele, mas voltado para as humanidades, como era até então. E a ideia de criação de cadeiras, então, você já pode pensar numa compartimentalização do conhecimento a partir dessas cadeiras que eram propostas na Universidade de Coimbra, né? Essa, essa... Eu vou voltar a essa questão da universidade quando eu for falar de 1808, a gente pensar as instituições, né? E o que vai ser o Centro Superior aqui, tá? Para além disso, para pensar a manutenção dessas aulas régeis, a gente vai ter a criação, em 1776, chamado subsídio literário. O que é o subsídio literário? É uma... Na verdade, é o imposto que vai ser criado, né? Sobre o vinho, o vinagre, todos os tipos de aguardente e a carne, né? O imposto sobre esses produtos vai ser revertido para a manutenção dessas aulas, né? Então, a ideia de que, a partir do imposto cobrado, né? Desse contribuinte, você mantém, então, essas aulas, porque a gente já via que havia muita dificuldade na instalação das aulas régeis e na própria disponibilização dos recursos por parte do Rêmer, né? Vai ser esse momento, inclusive, em 1776, desculpa, em 1776, que você tem uma ampliação, né? A partir do subsídio literário, você pode ter uma possibilidade de ampliação de cadeiras régeis, principalmente na América Portuguesa. E qual é o perfil do professor dessas aulas régeis, né? Segundo o levantamento feito pela Thais Fonseca, né? É a professora da UFMG. Ela vai falar que, no levantamento que ela fez, pensando em Minas Gerais, entre 1772 e 1814, entre um total de 81 docentes de cadeiras de primeiras letras e de gramática latina, que ela investigou, é importante falar que gramática latina é a... No ensino secundário, é o que nós vamos ter o maior número de cadeiras, né? E aí, entre esses 81 docentes, 46 deles eram pagos, né? E aí, percentualmente, seria 46,9%. Por quê? Porque são aqueles que têm formação, que têm o conhecimento, não é a formação docente, porque a gente ainda não está falando da ideia de formação, para ser professor, isso vai ser em 19, da nossa, mas são aqueles que têm o conhecimento para ensinar, vamos dizer assim, determinados conteúdos. Então, se a gente está falando de gramática latina, os maiores conhecedores da gramática latina são os religiosos, né? Então, são eles que serão a... que vão configurar, vamos dizer assim, uma maioria dos docentes, né? Nesse momento. Outros docentes, a gente vai ter também, por exemplo, pessoas que formaram em Coimbra, né? Então, médicos, advogados, pessoal da administração pública que também pode se tornar professor, né? Por outro lado, e aí agora eu vou fazer uma parte, até agora eu estava falando de uma educação pública, e aí pensando como que isso vai se configurando nessa segunda metade do século XII, e vai se fortalecer ou não, né? Mas se fortalece efetivamente com 1822, né? A gente pode pensar numa certa continuidade nesse modelo educativo até 1822, né? Vamos pensar assim, principalmente para as primeiras letras, principalmente para a educação nos estudos menores, né? Que seria o secundário. Então, a gente vai ter essa continuidade aqui, né? Na América Latina. E, especificamente, é importante a gente dizer que isso é um ensino especialmente para meninos, né? A gente não tem, por exemplo, os estudos sobre educação feminina em Portugal, vão dizer que vai começar sim. Já, acho que em 1814, seria a educação de primeiras letras de meninos, né? São os estudos que a professora Aureadão faz lá em Portugal. Mas, aqui no Brasil, a gente só vai ter pós-independência, né? A gente não vai ter essa educação pública para meninas antes dessa independência. Então, acho que isso é uma outra questão para se pensar, né? E aí, eu queria falar um pouco sobre essa educação feminina, né? Lógico que não dá para eu falar de todas as instituições aqui, né? Não dá para pensar nas instituições, famílias, como ela educa os militares, quer dizer, existem vários estudos sobre isso, o espaço não dá, né? Até porque a gente tem um tempo aqui, né? Mas eu queria explorar um pouco essa educação feminina, embora eu saiba que vai ter momentos aqui de dificuldade, né? Dessas aulas que vão explorar mais a educação feminina. Mas, como é algo que eu estudo, né? Que eu pesquiso, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre a educação das mulheres. Então, hoje acontece a educação feminina nesse período colonial, né? E aí, vamos dizer, também tem uma continuidade forte no século XIX, né? Principalmente nos ambientes familiares, né? Por parte das mães, das amas, né? Por parte de um aprendizado doméstico, principalmente, né? Voltado para, vamos dizer assim, principalmente para trabalho de agulha, até o aprendizado da leitura, acontece, né? Mas é muito importante a gente dizer, nesse momento, que a leitura é muito mais importante do que a escrita, o domínio da leitura se faz mais importante do que o domínio da escrita, principalmente porque a leitura é necessária para o aprendizado da moral, da religião, né? De conteúdos religiosos, né? Então, para esse tipo de aprendizado, a leitura se faz necessário e a escrita, ela é realmente para pouquíssimas mulheres. Então, isso é não só no seio da família, mas também nas instituições que eu vou falar aqui, né? Que seriam os conventos e os recolhimentos, como que a leitura é algo muito mais fundamental, principalmente para a participação dos ofícios religiosos, do que a escrita. Então, poucas mulheres escrevem dentro desses espaços. E aí, eu queria fazer só uma distinção, porque essas instituições que eu vou falar, elas permanecem no século XIX, algumas se reformulam, e uma parte deixa de existir. Então, acho que isso é importante a gente pensar que elas têm uma continuidade, elas se tornam instituições educativas no final do século XVIII, educativas escolares no final do século XVIII, e elas têm uma permanência muito forte ao longo desse século XIX, até a entrada das primeiras congregações femininas em 1849. Então, esse momento de 1822, o que a gente tem prevalecendo aqui são conventos e recolhimentos. Então, são essas instituições que eu quero falar muito rapidamente aqui para vocês. Espero falar rápido. Enfim, o que nós temos, o que diferencia um convento de um recolhimento? O convento, geralmente, ele é vinculado a uma determinada ordem religiosa, para ele funcionar ele precisa de uma autorização do Papa e ele precisa também de uma autorização do rei. Então, o que nós temos aqui na nossa América portuguesa, durante todo o período colonial, são somente seis conventos que vão ser instituídos, principalmente, na Bahia e no Rio de Janeiro, nos lugares, principalmente, locais de, vamos dizer assim, de administração. E vão receber, vamos chamar, dizer assim, uma elite feminina, local, e não só local, mas de outros espaços, de outras capitanias daqui da América portuguesa. Os recolhimentos, para eles funcionarem, eles são mais, vamos dizer assim, mais fáceis. por quê? Eles, para funcionar, precisam somente de uma autorização do bispo local. Depois, aqui, eles vão correr atrás do poder real e, se quiserem se tornar conventos, eles vão atrás do Papa. Então, assim, é muito mais fácil de funcionar e muitos deles surgem por iniciativas ou de pares ou de grupos de mulheres que se unem para fundar aquela instituição e nem avisam para o bispo, vai funcionando, vamos dizer assim, como uma escola, um espaço de reunião de mulheres que se fecham, vivem de uma forma quase que enclausurada, mas que se fecham e ali, sim, circula conhecimento, circula aprendizado sem ter essa regularização, vamos dizer assim, tá? Só para dar um exemplo aqui, a gente teve em Minas Gerais dois recolhimentos, que foi o recolhimento de Macauvas, fundado em 1716, e nós tivemos também a Casa de Oração do Vale de Lágrimas, que funcionou próximo aqui de Diamantina, que é o meu foco de estudo, e funcionou provavelmente a partir de 1730, tá? A Casa de Oração do Vale de Lágrimas, ela não pediu autorização, não quis autorização, né? A partir de 1750, o arcebispo da Bahia começou a tentar regular e saber quem eram essas mulheres que viviam no sertão, e aí ele simplesmente mandou um padre para poder ver como que era, como que se configurava, e a população local inteira, né? Esse é o tal documento das dez páginas que eu fiquei um mês para ler, né? E a população da cidade inteira, desculpa, da cidade, não, da vila, de Minas Novas, atestou que lá não era um recolhimento. elas não queriam ter nenhuma, vamos dizer assim, vínculo administrativo com o Portugal ou com o Estado, né? Essa regulação só vai vir na década de 1780, só para a gente pensar esse caminho, né? Elas viveram 50 anos sem essa regularização. Enfim, é só para mostrar as diferenças, mas por que eu estou fazendo todo esse caminho aqui? A gente teve, pelo levantamento que eu ando fazendo, que é muito complexo a gente pensar em instituições que nem documentos às vezes produziram, né? Porque não queria essa regularidade, mas o levantamento que eu fiz, a gente teve aqui no período colonial cerca, tá, gente? A gente teve seis conventos, com certeza, mas cerca de 24 recolhimentos em todo o território, né? Em vários espaços. E aí, o que eu percebo nas minhas pesquisas é que a gente teve uma ampliação a partir de 1730 nesse número de recolhimentos, que a partir de 1730 as mulheres não podiam mais ir para Portugal, havia uma regulação, 1734, desculpa, tá, gente? As mulheres foram proibidas de sair da América Portuguesa para ir para Portugal. Elas precisavam de ter uma mercê real, ou seja, elas precisavam de pedir a solicitação para o rei para ir para Portugal. Isso tentando, tem várias questões aí, mas eu não vou entrar aqui, tá, mas principalmente tentando manter a mulher para o matrimônio e para o povoamento do território, né? Porque entrar no convento significa que você não vai ter essa proliferação, vamos dizer assim, desse povoamento. Então, a gente teve uma aplicação nesse momento, mas especialmente no final do século XVIII, a gente vai, vamos começar a aparecer os primeiros recolhimentos que tem, mulheres recolhidas e que, anexo ao recolhimento, aparecem as primeiras escolas. E são escolas, sim, de ler, escrever, contar e aprendizar de trabalhos manuais. Então, a gente pode pensar numa institucionalização privada, não é público, mas de instituições que se preocupam com a educação feminina, já que o poder público não tem essa preocupação neste momento. Então, os recolhimentos se tornam esse tipo de instituição. E aí, eu queria só ler um pouco, e aí, muito rápido, o Dom Azeredo Coutinho, que vai fazer em Pernambuco, vai, aliás, ele, vamos dizer assim, vai publicar, existem algumas instruções que não foi ele quem escreveu, mas ele vai se preocupar em publicar, em 1798, os estatutos do recolhimento da glória. E, nesse recolhimento, ele diz assim, como deve ser a educação. Então, abre aspas. aquelas, porém, que não aspiram à vida dos cláusulos, ou seja, não vão ser religiosas, não estão contentes, mas sim, aonde fazer a sociedade e a propagação das famílias na vida conjugal, devem ser instruídas na particular ciência de viver em paz com seus maridos, de educar os seus filhos na virtude e administrar com a economia o governo das suas casas. Não são estreitos os limites desta ciência, como muitos julgam, querendo-a fazer propriedade natural do sexo. É muito mais fácil acostumar-se a um exterior afetado, a discorrer sobre modas e a exercitar-se em pequenas calanterias, nas conversações políticas, do que a instruir-se na virtude, na economia, para saber governar bem uma família que é uma pequena república. E aí, se nós pensarmos, esse discurso se aproxima demais, demais, com o discurso iluminista, com o discurso, por exemplo, de Rousseau, quando a gente pensa na Sofia, que ele prepara para ser a esposa do Emílio, a ideia de prepará-la para esse matrimônio. Esse discurso é o discurso que vai perpassar o século XIX, no fortalecimento da educação feminina, a ideia de preparação, principalmente nesse início de XIX, meados de XIX, a ideia de preparação da mulher para o matrimônio, para a matrimonialidade. Então, o que eu estou querendo mostrar é que existiam escolas femininas, escolas vinculadas aos recolhimentos e escolas que já encampavam esse discurso das luzes, especialmente voltadas para uma preparação da mulher para o matrimônio e para o casamento. A ideia de que a sua casa, a sua família seria uma pequena república na qual ela deveria administrar. Então, é só para pensar isso. E aí, meu tempo ainda tem um pouquinho. Então, tá. Então, outra questão que eu acho importante pensar aqui nessa grande herança e talvez é um período ainda pouco estudado. Eu acho que quando a gente fala de período colonial, a gente vai para o século XVIII. E esse período anterior, a independência, a gente deixa um pouco solto. Eu acho que não só na história da educação, mas na historiografia como um todo. É lógico que existem estudos, mas ainda precisam ser muito mais tentados e mais recrutivos, especialmente esse momento de chegada da corte. Ela precisa ser mais compreendida, melhor compreendida e o reflexo dessa corte aqui no Brasil em 1808, dessa estada aqui, não só uma questão social que gera, uma mudança de uma ideia de corte, uma mudança do status do Brasil, vamos dizer assim, de colônia. Então, quer dizer, o que é isso, esse momento de 1808? Acho que ele ainda tem que ser muito refletido e para a história da educação também, especialmente porque em 1808 ele traz muitas mudanças. Enfim, mudanças que a gente ainda está falando que são mudanças para um grupo de pessoas que têm acesso à educação. Então, até então eu estava falando de escolas de primeiras letras, essas escolas de primeiras letras, as aulas abursas que a gente estava falando, essas aulas também elas são ou que a gente pode chamar elas também vão ser determinadas aulas que vão ser para um grupo muito específico de pessoas que pertencem a um determinado poder dessa sociedade. Então, a gente tem que pensar que é para a elite, não é para muitos. Os próprios recolhimentos femininos que vão receber uma gama de pessoas, de mulheres, depois a gente pode explanar mais isso, mas esses próprios recolhimentos femininos eles vão ter esse, geralmente eles vão ter mulheres que a gente pode falar de determinada classe social mais elevada. Então, em alguns casos elas vão receber órfãs, coisas assim, mas a grande maioria pertence a uma determinada elite local ou regional. Então, tem essa questão. E, lógico, quando a gente pensa em 1808, também não é diferente. Quando a gente vê a presença da família real aqui, a chegada de Dom João com toda a sua comitiva, ele vai estabelecer mudanças nessa corte, que são mudanças que estão voltadas também para esse pessoal que o acompanhou para cá. Então, a gente tem que pensar nisso. a ideia de biblioteca pública, então, a gente tem que elencar várias coisas que surgiram pós-1808 para a gente pensar como isso reflete na própria educação e circulação de uma determinada intelectualidade local. Então, acho que o primeiro ponto seria pensar a criação da impressa rédea, uma vez que até então não circulavam jornais, ou seja, impressos, porque a gente pode pensar que existiam localmente determinados jornais, que eram chamados jornais de poste, manuscritos, isso tudo a gente sabe que existia no período colonial. Mas, o início de jornais impressos e aí da imprensa no Brasil, então, isso acho que é ponto muito importante, especialmente para nós, historiadores da educação, que trabalhamos tanto quando a gente trabalha com o século XIX como que os jornais se tornam grandes fontes para nós, então, isso é um ponto importante para pensarmos. Mais para além disso, pensar a ideia de biblioteca pública, então, institucionalização de biblioteca pública que abre em 1814, como que a capacidade, possibilidade de leitura e circulação e empréstimo de leitura é tão importante, Jardim Botânico, Museu Nacional, tudo isso que vem, a missão artística, em 1816, o olhar do outro, o olhar de estrangeiro sobre o Brasil, que vão pintar, que vão fazer um tetrar ou que vão escrever, pensar nesses viajantes que vão ampliar a circulação nesse momento, que vão escrever sobre esse Brasil, esse olhar de fora sobre o Brasil, como isso também se torna uma gama de fontes para a gente pensar esse Brasil e o que se quer dele nesse momento. Especialmente, talvez, o grande movimento desse 1808 que impacta a história da educação nesse momento seria a institucionalização do ensino superior. E aí vamos chamar ensino superior e muitas das, porque a gente não está falando de universidade, mas a gente está falando o quê? De cadeiras, vamos dizer assim, que vão se instalar em determinados espaços e que são cadeiras muito voltadas para o ensino técnico. E acho que essa questão técnica que a Universidade de Coimbra começou lá com aquela divisão entre o teórico e o prático na reforma de 1782, eu acho que isso é o movimento que tem que se pensar e esse ensino superior que ainda tem que ser muito bem investigado. Também é algo que falta, vamos dizer assim, fôlego para essas pesquisas, talvez também pelas escolas estarem um pouco dispersas. Então, a gente pode ter estudos muito pontuais sobre essas instituições que vão ser criadas. Então, a gente vai ter escola de serralheiro em Minas Gerais, a gente vai ter de economia, agricultura, química, desenho técnico na Bahia. Não podemos deixar de pensar a escola de cirurgia que vai ser fundada, vai ser a primeira fundada pelo Dom João nesse momento. química, agricultura no Rio de Janeiro, quer dizer, é muito específico para as demandas locais e com uma ideia muito de preparação técnica. E um vínculo também muitas vezes forte com os militares nessas escolas. Então, uma preparação até para pensar as nossas possibilidades de formação dos quadros. Enfim, já vou partir para as considerações finais, que acho que o tempo também está esgotando. Falei quanto tempo até agora? Perdi a... Você falou mais ou menos 50 minutos. Ah, então foi o tempo que você falou. Então, acho que para pensar em considerações finais, acho que muito tempo que não dá uma aula de todo tempo e tentando fazer esse quadro geral. Enquanto considerações finais, acho que a gente tem que pensar primeiro nas permanências culturais e educacionais, aquilo que permanece e que vão muitas vezes além desse marco da independência. Embora a gente tenha o marco, embora a gente tenha a institucionalização de uma educação pública, vamos dizer assim, mas principalmente para as primeiras letras, e para as mulheres como isso é tão importante, mas acho que a gente tem que pensar em algo que vai além. Então, por exemplo, se a gente pensar nas aulas rédeas, que depois se tornam aulas abulsas, em 1822 elas são uma nova reconfiguração, mas que o ensino secundário em muitos espaços vai continuar sendo aquelas aulas abulsas, então a gente vai ter alguns colégios, mas que a gente vai ter dificuldades nos museus, mas que a gente vai ter em muitos espaços, principalmente nos lugares menores, que a gente vai ter isso, a gramática latina permanecendo, muitos espaços, muitos lugares, então a gente tem que pensar nisso, as permanências, mas também a gente tem que pensar que essas instituições muitas vezes se formulam, mudam de nome, existem apropriações, então se nós pensarmos, muitos desses recolhimentos vão ser apropriados pelas congregações que vão entrar, eles vão deixar de existir, e as congregações de freiras, femininas, fazem um novo modelo educativo e se apropriam desses espaços, então a gente tem que pensar nisso, e todas essas articulações que são feitas, especialmente em permanências, mestissagens, hibridizações, forma como essas instituições se tornam outras, e que tanto você pode pensar em diferenças, mudanças e apropriações quando sai de Portugal a ideia que se instala no Brasil, quanto também quando você pensa nessa longa duração do século XVIII até o século XIX. Então acho que é isso que eu queria dizer. Espero ter contemplado o que se esperava. Sim, Ana, muito, muito obrigado, Ana. Foi ótimo, uma ótima aula, um ótimo início desse nosso curso, pensando aí nessas heranças coloniais da educação no momento da independência. Muito obrigado, foi muito bom. Agradeço vivamente a sua participação, a sua presença aqui com a gente, foi ótimo. e agora, então, como é uma aula, nós vamos abrir aqui para dúvidas, perguntas, conversas, discussões, ampliar aí o nosso horizonte com você e quem vai começar essa perguntação é a Rai Hlaine, Arianna, Rai, para nós outros, é que tem uma, ela é aluna da Belas Artes, da Escola de Belas Artes, que é matriculada nessa disciplina conosco aqui na Faculdade de Educação. Então, Rai, ponte-la aqui e fique à vontade para abrir seu microfone e conversar com a Ana. Você não abriu ainda seu microfone, tá? Sim, por favor, Rai. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer também pela aula em nome de meus alunos novamente. Uma aula muito boa, inclusive, respondeu todas as perguntas que eu já tinha programado para fazer, né, enquanto eu fazia meu estudo, enfim. Mas eu gostaria de abrir pedindo para você falar um pouco mais sobre esse pioneirismo de Portugal, né, no estabelecimento da educação pública. e é isso. Tá. É, acho que envolve várias questões, né, assim, como a aula... Ana, desculpa eu te interromper, mas fazendo esse papel de anfitrião é que tanto a Mayara quanto a Natália, que são as nossas intérpretes aqui, estão com a câmera desligada. Ah, Se a gente, enfim, não sei se, meninas, o que que... se houve um problema técnico aí, enfim, só para a gente ver, porque acho que a pergunta... Ah, então, elas estão dizendo que caiu aqui, então vamos esperar um pouco. Enfim, Ana, por favor, e aí a gente pode, então, retornar a sua pergunta e depois, quando elas entrarem, a gente dá continuidade, então, a interpretação dela. Por favor, Ana. Eu posso continuar? Pode, por favor. Então, Raya, Rai e Lani, a gente tem já alguns estudos, pensando nesse pioneirismo, naquele momento de marco dos anos e cinquenta anos, a gente teve algumas publicações sobre essa questão, para pensarmos como que é uma educação pública muito incipiente, a gente tem que pensar nisso, porque ainda são poucos professores, mas são professores que são mantidos pelo poder público, são professores que vão receber, sim, os recursos, com muita dificuldade, a gente sabe o que é o problema de ser professor público na atualidade, mas vamos pensar também que os nossos antepassados lá no século XVIII tiveram dificuldades tremendas, pensa você fazer reclamações para o rei, então, como que você vai mandar toda aquela documentação, como que você vai pleitear o pagamento de um salário que há anos não vem, então, as dificuldades dessas professores, principalmente aqui na América do Português. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar, esse pioneirismo é porque a gente já tem esse fortalecimento dessas luzes portuguesas, a nossa ideia, porque o ensino público na França vai vir especialmente com a Revolução Francesa, mas as ideias iluministas são ideias que estão circulando em toda a Europa e já desde lá do início do século XVIII, então a gente tem que pensar de ideias que circulam e que essas ideias chegam em Portugal, e no chegar em Portugal você tem, então, vamos dizer assim, um movimento forte que não é um movimento que a gente pode falar de revolucionário como a Revolução Francesa, mas o que a gente vai ter é um movimento reformador, e nesse movimento reformador principalmente você vai ter essa desvinculação com a igreja, mas de uma igreja vinculada ao Vaticano, acho que é essa a ideia que a gente tem que pensar, e de uma proposição de uma educação que não fique mais nas mãos desse poder religioso, então, você tira de um poder e passa por, então vamos dizer a sentida desse poder religioso que institui esse poder público enquanto responsável por essa educação, acho que essa é a grande questão quando a gente pensa nessas ideias de iluministas na circulação e como ela se institui em Portugal, lógico que tem várias pessoas que vão escrever, que a gente pode categorizar enquanto pensadores e iluministas portugueses, por exemplo, Pedro Sanches vai trazer uma ideia de educação muito diferenciada, quer dizer, você tem pessoas que estão circulando e estão pensando e estão procurando uma educação diferente, então, talvez o que mais envolve essa reforma portuguesa e essa reforma que a gente chama de reforma formalina é a educação, é aquilo que vai ser o, vamos dizer assim, o cerne de tudo, mas é o cerne de tudo numa intencionalidade tirada das mãos de quem dominava a educação até esse momento, especialmente das mãos dos jesuítas, porque se a gente pensar, não vai, você ainda tem algumas ordens que vão permanecer e congregações masculinas que vão permanecer em Portugal, eles só vão ser expulsos em 1834, com a Constituição que vai ser feita pelo nosso Dom Pedro quando lá chega. Dom Pedro I, quando lá chega, vai fazer a Constituição Liberal, e nessa Constituição Liberal, sim, aí todos são expulsos. Os padres continuam, lógico, mas as ordens, as congregações masculinas vão ser expulsas, e as femininas não vão poder ser mais noviças, ou seja, elas estão fadadas a terminar ali ao longo do XIX. Mas aí já é uma discussão muito mais entre ideias liberais e tramontanas, que seria um reflexo de tudo isso que começa lá em 1759. Não sei se eu, acho que eu respondi, essa ideia de que o iluminismo é efetivamente muito mais para a educação, as reformas são mais educacionais. Obrigado, Ana, e antes de fazer a nova pergunta, só queria recuperar a pergunta da Rai, porque nós tivemos um pequeno problema aí com a interpretação, mas que eu acho que é importante para que as meninas possam interpretar a pergunta, e a pergunta tinha a ver com o pioneirismo de Portugal no estabelecimento da educação pública. Então, isso foi essa resposta que as meninas interpretaram para a Ana agora. Ana, você chamou atenção para algum esses traços que, digamos, tem longa duração aqui na educação brasileira, a questão da religião é um, ou seja, e você tem chamado atenção para isso, e eu queria chamar atenção para uma outra questão que é relativa à violência. veja, um pouco esse período também, como de resto a história do Brasil é muito marcado pela violência, nós estamos falando uma violência física mesmo, quer dizer, um período de estabelecimento da escravidão negra, também escravidão indígena em menor intensidade, mas extermínio de populações indígenas, a violência sobre os corpos dos sujeitos, e, por outro lado, também uma violência cultural muito grande, inclusive em relação às epistemologias desses diversos sujeitos, sejam eles povos africanos, sujeitos africanos escravizados na África, traficados para cá como mercadoria, seja também em relação aos povos originários desse território. Você acha que esse também se constitui, digamos assim, um certo traço mais ou menos permanente da educação brasileira? Se nós pensarmos, vamos pensar um pouco o caráter da educação com relação aos índios e aos negros, se a gente pensar nesse período colonial. Desculpe, gente, está muito seco aqui em Diamantina e está difícil. Mas, se nós pensarmos, por exemplo, uma educação que se quer inicialmente com os índios, e que se institui todo um domínio sobre eles por parte não só de jesuítas, que acho que é uma outra questão que a gente tem que pensar, que outros religiosos também circularam por aqui e foram responsáveis também por essa, vamos dizer assim, por essa modificação cultural, vamos dizer assim, que é o que acho que eles fizeram, mas que eles vão institucionalizar principalmente uma fé católica, então a gente tem que pensar em franciscanos, beneditinos, que circularam aqui para além desses jesuítas e que continuaram, tá, gente? Então, jesuítas saíram, mas eles continuaram também com esse papel muito forte sobre os indígenas. Então, acho que esse caráter de tentar a educação enquanto instrumento dominador, e que faz com que esses povos sejam realmente modificados e que estejam à mercê de uma determinada religião. Acho que isso é importante a gente pensar. Por outro lado, nós podemos pensar na questão do que educar e como era possível educar os negros, já existem alguns estudos sobre isso, sobre a educação de negros, principalmente em período imperial, e aí, desculpa, em período colonial, mas tanto pensar na possibilidade dos escravos serem educados, mas também pensar na possibilidade e como que é possível que esses negros libertos também sejam educados, e aí talvez uma educação que é muito voltada para o trabalho, que é algo que eu deixei de fora aqui, eu não falei como que é importante essa educação para o trabalho, e não só para o trabalho de negros ou indígenas, mas também para o trabalho de mulheres, como que você tem especificidades para esse tipo de trabalho, então, uma educação voltada para o trabalho, especialmente para o caso dos escravizados, mas também uma educação que a gente pode pensar num determinado letramento que circulava no interior das casas, das casas grandes e que eles se apropriavam dos conhecimentos, e aí a gente volta para o poder dessa igreja, que, numa ideia de catequização, ela vai efetivamente moldar, vamos dizer assim, de acordo com os seus interesses, e nesses interesses ela vai efetivamente, vamos dizer assim, praticar, e aí vamos pensar numa violência mesmo que se passa com essas modificações que são feitas não só com indígenas, negros, escravos, mas também com as mulheres, como que ela inculca ideias, como que ela inculca valores, e que esses valores vão modificar esses indivíduos, entre as pessoas, então isso é importante demais para a gente pensar nesse poder, acho que faltou falar um pouco sobre essa questão de uma educação para o trabalho, porque a gente pode pensar, até não falei, por exemplo, que a gente vai ter algumas escolas, mas que não são escolas públicas, e a gente pode pensar escolas de oficina, de aprendizado para o trabalho, de técnicas mesmo, de trabalho, das mulheres, especialmente para os trabalhos manuais, então isso é importante falar desse tipo de escolarização também que existiu nesse período e que vai ter permanência, se a gente pensar, nós temos escolas de bordar, por exemplo, ainda hoje, a permanência continua. Obrigada, Ana, nós vamos passar agora a palavra ao Sander Palmer, o Sander é aluno da pedagogia aqui da UFMG e é colaborador do Pensar Educação, Pensar o Brasil e que está matriculado na disciplina, bom dia, Sander, e o Sander também está fazendo essa passagem do chat lá do YouTube para a nossa sala aqui, então ele vai, eu acho que agora vai inclusive trazer uma pergunta que foi posta lá no chat, por favor, Sander. Bom dia, bom dia, Luciano, bom dia, professora, é um prazer escutar a sua aula no dia de hoje, na quinta-feira de manhã, na verdade, sim, é uma pergunta particular, primeiro, uma pergunta minha, depois a pergunta do chat. Minha pergunta, de acordo com a reforma do ensino público, eu queria saber como se dá o acesso nessa questão geográfica dos espaços de ensino, porque no período colonial não tinha esse acesso fácil aos grandes centros e como se dava quem estava no campo, como se chegava a esses espaços de ensino? Tá bom, respondo primeiro, depois você... Como eu falei que foi algo meio caótico, foi meio caótico mesmo, gente, que não dá para nós pensarmos que você vai ter essa circulação e essas possibilidades, você vai ter algumas aulas régeas que vão ser propostas para determinados espaços, principalmente para as vilas mais populosas. E aí, quem acessa é aquilo que eu falei, a elite, são pouquíssimos que não têm acesso a esse tipo de educação. Então, é algo muito disperso, muito difícil de fazer esse mapeamento, entendeu? O trabalho que a Thais consegue fazer é pensando nesse mapeamento aqui em Minas Gerais. Então, você vai ter o que seria nos espaços mais populosos, uma ou, às vezes, duas cadenas. mas é muito engraçado, assim, eu vou contar um caso aqui. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com a cidade de Campanha, no sul de Lima, e aí eu tentei fazer um mapeamento do que seria a educação em Campanha, eu trabalhei no início do século XX, mas eu tentei pensar esse início da educação lá. E aí eu encontrei um relato, logo no início do século XIX, a gente tinha um professor de aula rédea, que era um padre. E aí a Câmara de Campanha fez uma sessão inteira para falar da má qualidade da educação desse padre que estava colocando, os alunos, porque eles não estavam aprendendo nada de gramática latina e que, efetivamente, esses alunos deveriam ser encaminhados para a Iuroca, que ainda é muito pequenininha, mas tinha muito poder político e econômico nesse momento. Então, por isso, lá tinha uma aula rédea. Então, os alunos deveriam ser mandados para a Iuroca para que aprendessem algo de gramática latina, já que esse padre não ensinava nada. Então, que os alunos ficavam anos com ele e não aprendiam nada de gramática latina. Então, eu estava dizendo isso que também a gente tem que entrar em professores rédeos que desciam a sua função por conta também dos poderes, do poder que ele tinha junto à comunidade, à sociedade local ou o poder que ele tinha junto ao peito. E aí, por isso que eu falei, os religiosos vão ser aqueles que vão ser o maior número dos professores, mas eles vão, efetivamente, não necessariamente são bons professores que têm tanto conhecimento. Não é só um caso para ilustrar, mas é algo muito complexo de pensar na circulação desses alunos por aí e como que eles vão. Enfim. Essa é uma questão que a gente vai acompanhar na educação brasileira até hoje, ver um pouco isso, imagino também que o Sander esteja pensando nisso, porque eu que estudei mais no século XIX, no século XIX era viajar, muitos meninos e meninas, havia, inclusive, distinções entre a obrigatoriedade escolar no século XIX foi se estabelecendo, mas as meninas tinham raio da escola menor, se morasse a um quilômetro, os meninos a um quilômetro e meio, etc. Fora disso, não precisava ir. Então, você tem essa coisa das viagens, aí tem muita coisa, crônica, tem muitos relatos sobre isso. Mas, Sander, você queria trazer a segunda pergunta aí, agora do chat para nós, por favor? Sim, uma pergunta da Marcilane Inácio. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre o subsídio literário como estratégia de financiamento da educação. bom, aí eu vou falar muito pouco porque eu acho que eu não tenho muito domínio sobre esse subsídio literário, não é meu campo de pesquisa mesmo, é a questão do subsídio, mas ele vai ser uma forma de garantir a educação, especialmente em outros espaços para além de Portugal. e aí a gente sabe muito bem que ele não vai financiar tanto, não vai chegar tanto, vai faltar ainda recursos. Ele é uma forma, e aí vamos pensar, é uma forma de destinar recursos para a educação. Talvez seja o início para a gente pensar toda essa discussão que a gente está fazendo hoje aí do Fundeb, a luta nossa por garantir uma educação pública, talvez isso seja algo para nós pensarmos nesse início desse subsídio que não é suficiente, a gente sabe disso, aliás, pensarmos, eu não vou esquecer, o Luciano em uma aula, esse aluno é do Luciano também, no doutorado, então eu não vou esquecer isso, numa aula ele dizia assim, a educação é pública, o recurso é posto, mas o recurso não é suficiente, acho que é isso que a gente tem que pensar. o recurso não é suficiente para a gente pensar numa educação para muitos, não vai ser suficiente e acho que não é a intenção para nós, a intenção é para poucos e é realmente para a formação de quadros, quadros administrativos, pessoas que possam, pós, por exemplo, essas aulas que seriam o nosso secundário, pós essas aulas, eles pudessem, por exemplo, e para a colíndia, essa a ideia, e aí o aprendizado do latim se tornava necessário para poder entrar nessa universidade, então, essa é a grande questão, já está a poucos, não é para muitos mesmo, não é interessante, Obrigada, Ana, a Priscila, Ana, está querendo também colocar uma questão para você, uma pergunta. Oi, Ana, aqui, a minha pergunta é um pouco mais metodológica, ainda mais pensando, né, que a gente tem alunos e alunas em começo de curso aqui, e que estão nos assistindo também, que você falasse um pouco, que você fala com tanta facilidade, né, das fontes, do que você encontrou, e de como é que era o contexto na época, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho com as fontes, né, como se dá a localização, como se dá o diálogo, né, entre as fontes, como é que é essa questão metodológica documental, no Brasil Colônia, eu estudo isso no século XX, para a gente ficar um pouco mais fácil por conta dos arquivos e de encontrar essas fontes, mas eu penso que na Colônia seja um pouco mais complexo, né? Realmente, existe uma certa complexidade, complexidade principalmente porque é uma documentação que está especialmente em Portugal, né? Então, o acesso às fontes, muitas vezes, se faz via viagens, né? Então, vamos dizer assim, Já passei muitos dias, né? Meses, né? Por nada, dentro da famosa Torre do Tombo, lá em Lisboa, né? ou da própria Biblioteca Nacional de Portugal, né? Recentemente, no pós-doutorado, eu fiquei pesquisando em outro arquivo, que é o de Ébora, né? Que é o menorzinho, mas as dificuldades que nós temos é muito por conta, vamos dizer assim, da pesquisa presencial, porque muitas fontes você ainda não tem digitalizado. Talvez, acho que nós temos alguns problemas, né? Portugal ainda, eu acho que o caminho de digitalização de Portugal não é tão forte quanto o nosso caminho, tá? Os nossos incentivos e políticas de digitalização que existiram, né? Não existem mais, né? Eles foram mais ampliados em determinado momento e isso não é tão forte em Portugal. Mas a gente tem algumas fontes online que a gente tem acesso a esses fontes, né? Especialmente para o caso de Minas Gerais, a gente tem uma documentação muito precisa, digitalizada pelo arquivo público mineiro, né? Isso é importante e aí eu estou ficando um pouco afavorada porque, né? Eu ouvi dizer que as fontes vão estar disponíveis para o acesso por conta de uma questão técnica mesmo, né? Do arquivo público mineiro, não sei se vocês ficaram sabendo disso, né? Então, que aquele recurso que a gente consegue visualizar as imagens ele vai ficar indisponível, né? Pelo pelo Adobe e aí, então, nós teremos dificuldade não sabemos quando vamos acessar, né? Então, particularmente para Minas, a gente tem uma documentação importante. a gente tem que pensar nessas grandes digitalizações, né? Que é feita pela Biblioteca Nacional nossa, né? Pelo Arquivo Nacional, pelo Artur do Tombo, pela Biblioteca Nacional de Portugal, mas também pensar nas fontes que foram digitalizadas localmente. Então, e é o que eu estou fazendo nesse momento, é tentar achar esses arquivos mais locais para pensar esses recolhimentos que eu estou fazendo no apanhamento. então estamos dando um trabalho hercúleo para tentar achar essas fontes, tá? Mas, enfim, existe, existe, foi uma política, inclusive, do Arquivo Público Mineiro de digitalizar primeiro o século XVIII para depois, em 2019, E pensar os jornais, né? Para depois chegar no início. Então, quer dizer, esse movimento de mais, né? Um movimento mais recolhado ajudou muito a gente, tá? Então, talvez, e aí eu vou falar de uma facilidade do recurso, né? A tela do computador nos facilita bastante para a leitura documental, né? Não é a mesma coisa que o papel, né? Acho que isso é um outro movimento que eu tenho que dizer aqui. Eu tenho projetos de organização de acervos documentais aqui em Dimatina, né? A gente concluiu um projeto em 2018, em 2019, um projeto de organização da documentação da Câmara de Diamantina, né? Que foi um projeto organizado por mim, pelo professor Ângelo Carrara, uma parceria, né? Ele é nós de Luiz Fora, e aí a gente digitalizou, disponibilizou tudo isso numa página, né? Depois eu posso até deixar para vocês, que é uma documentação do século XIX, a partir de 1864 até 1945. Essa documentação, as atas da Câmara de Diamantina estão todas online, né? Nesse projeto, é uma preocupação minha, né? De tentar, vamos dizer assim, preservar os documentos, né? Para além de pensar na minha pesquisa, né? Acho que isso é, é um papel meu, e acho que é o papel que o Luciano também faz com todas essas iniciativas do Pensar na Educação, agora esse projeto da dependência, né? Mas de uma ideia de popularizar o conhecimento, de chegar próximas pessoas, né? E a minha ideia também de auxiliar nas pesquisas, né? Então, esse movimento que eu faço é muito forte, pensando nessa iniciativa da organização. Então, fonte para mim, eu sou meio que, vamos dizer assim, rata de arquivo, né? E também de organização, né? É algo, é um outro, é uma parte técnica que eu exerço que eu acho muito importante, especialmente para contribuir, né? Já que eu não consigo pesquisar tudo, mas eu contribuo para outras pesquisas, né? Então, isso é um incentivo que eu acho importante da gente pensar. Então, é isso, as fontes, e principalmente nesse momento pandêmico, a gente tem que pensar que nós temos que são arquivos virtuais, né? não dá para a gente ir muito além, né? Existe um outro projeto, o meu com o professor Ângelo, que a gente está organizando, né? E que é vinculado a Minas Novas, tá? E tem uma documentação, inclusive, sobre educação fantástica para o século XVIII e XIX, e essa documentação está em parceria com a Prefeitura, né? Eles se esplanizaram funcionários, e eles começaram já a digitalização das fontes. logo a gente vai estar se esplanizando nisso. Então, acho importante a gente pensar nesse movimento, né? Que é de formidinha mesmo esse trabalho, mas que encampa, né? Não só as nossas pesquisas, mas as pesquisas em tudo. Então, impacta, né? Então, Ana, nós estamos aqui caminhando para a nossa finalização da nossa primeira aula desse curso, são 10h22, temos aí mais 8 minutos. Isso que você está falando, eu acho que é fundamental, né? Que os arquivos são lugares de memória, digitalizá-los, torná-los cada vez mais acessíveis ao conjunto da população, e não só pesquisadores e pesquisadoras, é parte desse direito à história, direito à memória, né? Que a gente tem que discutir, e eu acho que tem que estabelecer cada vez mais no Brasil. Mas, queria, antes de passar para a Raik, que também falou que quer fazer uma nova pergunta, e eu queria já convidá-los, convidá-los, aqueles que estão nos assistindo aqui ao vivo, os que tiverem acesso aí a essa gravação no nosso canal do YouTube, do portal do Bicentenário, já para a nossa próxima aula, dia 7 de janeiro, quinta-feira, no mesmo horário, às 9 horas, com a professora Maurilane de Souza Bicas, que é professora na USP, que vai falar sobre 200 anos de educação de jovens e adultos no Brasil. Então, aí, a gente começa com a série de temas, em seguida, nós teremos o Bruno Bontempe, também da USP, sobre a imprensa e educação, e na semana seguinte, o professor Carlos Roberto Jamil Cury, sobre a questão da educação nas constituições, enfim, aí, ao longo do semestre, convidar todos, então, para estar conosco aqui. passo, então, a palavra para a Raik, fez uma nova pergunta, a gente passa para a Ana e depois a gente fecha. Bom, para finalizar, eu gostaria de voltar na questão que o Luciano trouxe, porque a gente sabe que nesse período, o iluminismo e a religião católica, elas deram base para sustentar a ideia da escravização, para dar um lado positivo da escravização, e acreditava-se muito que essa população de escravizados eram incivilizados, quem discorre muito bem sobre isso é o Silvio Almeida, não tem muita propriedade para falar também sobre, mas, enfim, eu gostaria de entender onde, então, ficam localizados esses escravizados, porque tem-se a necessidade de educá-los, mas considera-se que eles são incivilizados, e também você acabou abordando esse assunto de que a educação era voltada muito para o trabalho que a pessoa exercia, então, eu gostaria de saber se esses escravos, esses escravizados, aliás, eles estavam localizados dentro das instituições educacionais ou dentro das instituições escolarizadas, as instituições escolares. Sim, olha, acho que a gente tem que falar enquanto educação e não quanto escolarização, acho que essa é uma primeira questão, então, é uma educação ampliada, então, pensar na perspectiva de uma educação, enquanto você falar, eu pensei nas constituições da cidade da Bahia que vai falar sobre, especialmente, o que seria a educação e qual a função do senhor com relação ao seu escravo, né? Então, eu pensei aqui numa questão muito forte, qual é a função dele, do senhor? Ele deve dar uma educação voltada para a religião, é isso que a Constituição da cidade da Bahia vai dizer. Então, o que a gente está falando é que o escravizado, ele vai receber o quê? Ele vai receber uma religiosidade, principalmente, tipo, moral, isso que está sendo posto para ele dentro da perspectiva da igreja, e que se difere do que se propõe para o indígena, porque, para o indígena, sim, você pensa numa certa educação mais voltada para uma certa escolarização quando os jesuítas educam esses indígenas, entendeu? Então, é muito diferente você pensar os indígenas que vão receber um aprendizado que a gente pode falar mais voltado para uma certa escolarização proposta dentro das perspectivas indígenas, desculpa, jesuíticas, e pensar naquilo que é posto para o escravo, e aí eu estou falando, lógico, o escravo da etnia, que a gente pode pensar nos africanos e nos seus descendentes, então, o que é proposto para eles é simplesmente uma educação de cunho moral e religioso, e que requer, lógico, o batismo e, em alguns momentos, de missa para esses indivíduos, mas que também não é tão forte assim, mas isso está lá na Constituição da Serespada da Bahia, que já tem alguns estudiosos sobre a Constituição da Serespada que vão relacionar e explorar mais essa questão da educação dos negros africanos, principalmente escravos, vinculados a essa educação, principalmente religiosa, é essa educação que se quer. Agora, por outro lado, a gente pode falar também dos negros que se tornavam libertos dos forros e dos seus descendentes e aí da ampla amestiçagem também existente nos espaços, principalmente de Minas Gerais. Só estou aqui pensando, existem os estudos da Juna Furtado, por exemplo, sobre os descendentes da Juna, desculpa, da Chica da Silva, e que a gente sabe que o filho dela, o primeiro filho, se tornou padre, a gente sabe que as nove filhas dela foram recolhidas no recolhimento de Macaúbas, quer dizer, a gente tem que pensar nesse outro universo também. Não sei se eu respondi, acho que foi isso. Queria agradecer muito então a Rai, a Kênia, o Sander, o Sander está participando com a gente aqui desse nosso processo intenso aqui da internet que mostra o quanto a internet também nos trai. O Sander avisou que caiu assim como a Natália e a Maiara, há pouco caíram também, então essa coisa da internet, mas queria agradecer muito a Natália, a Maiara, que estão aqui conosco trabalhando e tornando essa nossa aula mais acessível também. Rai, Kênia e Sander estão nos ajudando a fazer a disciplina, a inventar essa disciplina junto com a Priscila também, a quem hoje cumpriu o papel também de técnica aqui dos assuntos, de nos colocar no ar e manter-nos no ar aqui. queria muito agradecer a Ana e o Sander voltou, Sander, estamos aqui agradecendo e tudo. Ana, queria muito te agradecer e agradecer também aqueles que nos acompanham, nos acompanharam e que vão acompanhar e debater. E eu queria, Ana, te passar nesses 30 segundos que nos restam e para você como nossa convidada especial falar, um pouco, dar um recado aí para o pessoal sobre o portal do bicentenário, como a importância dessa iniciativa quando a gente está aproximando aí da efeméride de 200 anos da independência do Brasil. Então, 30 segundos aí para você concluir a sua palavra. Acho que a iniciativa do Luciano e do grupo é importantíssima porque traz questionamentos que refletem, acho que refletem não só a nossa história da educação, mas uma história como um todo que reflete esse momento que também a gente não pode deixar batido, vamos dizer assim, o momento para recantar e que nós estamos nesse momento para recantar também. Acho que isso é muito importante. então, o Portal do Centenário traz diversas lives, diversos debates e essa é uma disciplina que faz parte da iniciativa do Portal e que vai refletir as necessidades dessa educação. Espero ter contemplado aqui o que foi pedido, foi solicitado para pensar esse período colonial e como ele vai ser importante e as suas heranças para esse momento de 1898. Espero poder assistir mais ainda e ter contribuições, contribuir e receber contribuições mesmo para o nosso crescimento. Acho que é o crescimento de um conhecimento e acho que esse movimento que a gente está fazendo nos meios de lives, que a gente está tendo, como que esse movimento de circulação do conhecimento está ampliando o diálogo entre as pessoas, as possibilidades que nós estamos com a gente construir e dialogar com o outro, que dificilmente nós teríamos em um momento em que não houvesse a pandemia. Então, eu gostaria de agradecer lentamente e convidar a todos mesmo a ver o material que já está publicado e acompanhar o portal do Centenário. Obrigado, Ana. Priscila, é com você aí para nos conduzir para o bom término. Certinho, gente. Obrigada, então, e até a próxima. Obrigada. Obrigada.